Salve galerinha do YouTube! Eu vou estar mostrando agora uma das demos do TV OUTS são os exemplos que a gente tem aqui né, para a gente poder testar, ver as funções, o que ela pode fazer, né? Essa biblioteca é bem bacana, eu já fiz alguns joguinhos, deixei alguns exemplos aí para o pessoal ver a apresentação aqui, a abertura e aqui eu sou o TV OUTS, me daria rodando no frio do hino, aqui a gente tem um exemplo das ligações, né? Eu já ensinei como fazer, os dois resistores 1K e 470, vai ali no vídeo, é isso aí, eu vou deixar a imagem falando aí para o pessoal ver E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.